E aí pessoal, tudo bem com os taters? Empeçando mais um novo vídeo aqui no canal E gente, hoje eu vou gravar um pouco da minha rotina até da manhã Eu trabalhei sete dias gente, seguido, sem parar só chegava em casa, ia pra academia voltava e dormia já pra acordar de madrugada, né, pra ir pro trabalho de novo, então é bem corrido, gente Aqui em casa tá meio bagunçado principalmente louça, gente Agora eu vou dar uma organizadinha aqui em casa, tá? Mas primeiro eu vou colocar as roupas aqui na maquiagem pra serem lavadas, gente porque também tem bastante roupa e toalha também tem bastante toalha, olha só tem três toalhas tem as roupas do meu trabalho, né algumas roupas da academia então vamos ensocar tudo dentro dessa máquina, a gente, eu amo que essa máquina é grande, então cabe tudo que eu quero lavar de uma só vez eu amo demais, gente aí pessoal, já coloquei aqui a roupa, né agora eu vou colocar o meu Aria gente ai que cheiroso eu acho que só uma tampinha já vai dar pessoal, porque eu quero apenas limpar, sabe? as roupas, elas não estão sujas apenas roupinhas assim do dia a dia então só pra aumentar mais o cheirinho delas só pra dar só um pouquinho um pouquinho, gente uma coisinha que dava pra lavar coisas assim que dava cheio de roupa mas a gente finge, né gente, eu amo roupa cheirosa por isso que eu exagero um pouco, pessoal de lavar roupas agora é só fechar, né, gente e colocar aqui no rápido e é isso e agora, pessoal o que eu vou fazer eu estou na máquina eu vou apenas lavar a louça aí depois é que eu vou fazer o meu café da manhã, sabe? olha o tanto de louça, gente então bora lá botar a mão na água botar a mão na água a mão na água acabei de lavar a louça né, limpei também a pia e agora, gente está na hora, né de limpar o meu fogão gente, esses dias eu estava comendo tanta tapioca, velho tanta tapioca todos os dias de manhã era tapioca todos os dias no meu pré-treme pra ir pra academia era tapioca com doce do leite então, gente meu fogão já está branco do tapioca pessoal, já faz uns dias que a minha toalha da minha mesa suja, sabe? aí eu tenho colocado pra lavar e fiquei com preguiça de colocar de novo na mesa aí, gente eu vou apenas passar um paninho muito, ó na mesa, sabe? pra tirar esse sujeirinho aqui de café algum borradinho, né? aí eu vou colocar a minha toalha esplêndida, gente na mesa pra ela voltar ficar linda que a minha toalha E é isso, né, gente? Terminei aqui as minhas primeiras tarefas, que era organizar minha cozinha, que tava uma bagunça. E já passei aqui o pano, gente, no chão. Tá, tipo, super cheiroso. Olha, gente, super tudo é organizadinho, como eu amo. E é isso, gente. Agora eu vou apenas tomar um banhozinho, né, pra poder preparar o meu café da manhã. E é isso. Então, pessoal, já tomei o meu banhinho. Tô bem cheirosinho, a casa totalmente arrumadinha, organizada. E agora, gente, eu vou fazer o meu café da manhã, tá? Meu namorado também tá aqui, gente, aqui em casa. Ele tá dormindo ainda, gente. Eu acordei, sei lá, 7 horas da manhã, sabe? Aí já é quase 10 horas da manhã. Aí eu tava aqui organizando, deixei ele dormir, sabe? Aí agora eu vou fazer o café da manhã, aí é que eu chamo ele pra gente comer. Olha, pessoal, a minha margarina já tá acabando. Ou seja, vamos experimentar essa, né, gente? Aí deve ser muito gostosa, gente, essa margarina. Tem logo aqui, ó, uso profissional, aqui na frente, na embalagem. E é isso. Cadê as asias dela? Olha só, pessoal, essa daqui é mais clarinha, ó. Essa daqui, a minha, é bem mais escura. Essa é a delicata. Olha só. Aí, gente, eu vou encher, sabe? Essa daqui. Aí a lata eu já tenho, né, pequenininha. Essa daqui que é, digamos que é grande. Aí toda vez que for acabando, eu venho aqui no meu potão, né, gente? E vou enchendo aqui novamente, tudo pra mim. E pronto, pessoal. Olha que tudinho. Ah, gente, foi toda a minha carreira ter comprado isso aqui desse tamanho, véi. Porque, ó, ainda tem mais da metade, gente. Ou seja, vai durar uns três meses isso daqui pra mim. Enquanto todo mês eu gastava, sei lá, uns dez reais com margarina. Ai, ô, né, gente? Mas tudo, tudo, tudo. E é isso, gente. Agora eu vou preparar a minha tapioca, tá? Olha só, pessoal, eu poderia muito bem, né? Peneirar ela, deixar tudo aqui pra eu não ter trabalho de peneirar todo dia. Eu deixo apenas esse daqui, sabe, gente? Só, gente, que eu percebo que, tipo, de um dia pro outro, depois de peneirada, eu já sinto que a massa já tá mais sequinha, sabe, do que o normal. Eu sinto isso, não sei se é coisa da minha cabeça. Mas aí eu sempre deixo, sabe, um restinho assim, sempre sobra, que às vezes eu peneiro demais. Eu guardo na geladeira e no outro dia eu pego completo e junto as duas. Ai, palhaçada. Tchau, tchau. 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 Então pessoal, agora vamos comer, tá? Já esquentei as tapioca Eu morro, viu? Olha, gente, aí tem bolo Bolo de milho, tá? E acho que isso aqui é pamonha E é isso Com cafezinho de leite, gente, na temperatura ideal Toda minha carreira Quer responder sim ou não? Ok Quando tu vier uma postagem, atualiza o Instagram para o Zoom Aí sai Aí vem a mulher andando aqui no programa Hum, tá delícia esse bolo Pode ficar com a chapioca Brincando Tá bem molhado, né? Eu ganho de uma molhadura Tá babendo? Tá não Eu acabei de ver Não é mais que fica Quanto de ontem você viu esse bolo pra ela? Hã? Quanto de ontem eu vou esse bolo pra ela? Ah, eu entreguei aí E quando foi ontem ela me deu esses fadas O homem tem gente ficar engargado Olha O homem tem gente ficar engargado Olha O moço assenta a mais É engraçado É engraçado É engraçado, você que eu não entende Então antes de explicar a piada, a piada é perigosa na memória. Então pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês os meus recebidos, tá? Que foi a Carol Santos, a mesma escrita, gente, que me deu aquele conjunto de jantar, aqueles copos perfeitos. Então, gente, ela, esses dias veio pra Natal e a gente tava marcando, sabe, de gravar um vídeo de almoço, sobre mesmo alguma coisa do tipo, só que a piada veio com muita rapidez, então não teve como. Mas, próxima vez que ela vir, a gente vai gravar pra vocês um vídeo, que eu tô muito ansioso, gente, que imaginei que tudo vai ser gravar um vídeo com uma escrita, fazendo uma receita, vai ser tudo. Mas enfim, gente, ela me mandou isso daqui, ó, que é pra cama. Esse daqui é, se chama coxa também, será? Ou só fama? É lençol, pronto, lençol. Mas se for pra cama, é coxa também. Mas como é fina, eu acho que não é. É. Então é lençol, já que é fina. Aí, também, gente, esses tapetes, olha só, esse daqui é um saco com cinco tapetes. Inclusive, eu já vou tirar aqui um, gente, porque eu lavei o meu tapete, sabe? E eu vou colocar. Vou colocar uma len na pia, um aqui no banheiro. Enfim, vou espalhar pela casa. E aqui, gente, ela também me mandou vários panos de prato. Olha que tudinho. Gente, eu amo presente pra mim, sério. Mas, me deu pra dentro da minha casa, eu amo mais ainda. Você pode ver aqui. Enfim, gente, agora vamos espalhar esses tapetes, olha só. Vou colocar um aqui. Aqui tá o pano de chão. E o outro, eu vou colocar aqui na pia. Eu boto alguém no fogão? Não. E é isso. Bota um aqui na entrada e um lá no teu quarto. Pronto. Olha, tem uns branquinhos. Esse fica mais bonito. Aqui. O banheiro você vai usar com o pé molhado, vai ficar escuro logo sim. É mesmo. Esse aqui é melhor. Bota um aqui na entrada. Na entrada já tem esse daí. Aqui não serve pra nada, viu? Só serve pra molhar essa poiqueira. É, não. Cheio, cheio d'água. Fecha não. Eu falo do lado de dentro, mas como a porta é baixa vai... Sim, é. Tem esse berimbela aqui, olha. E toda vez que eu for abrir a porta, eu vou passar raiva. Só um lá no quarto. É, eu volto esse aí no quarto. Já foi perfeito. Meu quarto tá bagunça, gente. E é isso. Um aqui. Perfeito. Então aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, pessoal, clica aqui em gostei. Já deixa aí nos comentários dicas de vídeos que vocês querem que eu trago aqui no canal. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo no meu canal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Obrigado.